Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Itayara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando hoje um jaleco branco por dentro, tenho uma blusa colorida estilo tie-dye, meus cabelos são castanho escuro, um pouco compridos abaixo do ombro, aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a minha participação na nossa aula, do nosso intérprete, o Jônatas. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês, para a gente iniciar a aula. E vamos lá. Antes de tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma aula de ciências, é um prazer enorme ter vocês conosco, tudo que é feito aqui está sendo preparado com muito carinho para vocês, então muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre os sentidos. E vocês já sabem aí do que é que eu estou falando? Quando a gente fala os sentidos, a gente está falando sobre o que, na verdade? Então, na nossa espécie, os seres humanos, a gente apresenta cinco sentidos que vão ser responsáveis pela captação de informações do meio e a partir dessas informações a gente vai tomar determinadas atitudes. E esses sentidos são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Esse sistema sensorial que é composto por esses cinco sentidos na nossa espécie, ele é responsável justamente por enviar as informações que são recebidas do meio para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai processar essas informações e depois ele vai mandar uma ação, vai comandar uma ação a partir daquela informação que ele recebeu. E o que a gente não para para pensar muitas vezes é que esse sistema sensorial que a gente tem, ele é muito importante para a nossa sobrevivência. É através desse sistema sensorial que a gente consegue perceber quando a gente está em uma situação de risco ali, de perigo. Então, por que eu estou falando isso? Porque é justamente através desses sentidos que a gente consegue perceber o ambiente. Então, se eu estou ali num lugar que está muito frio, num lugar que está muito quente, isso tudo é captado pelos nossos sentidos. Se a gente se alimenta de uma comida que está estragada, isso aí é captado pelos nossos sentidos. Então, esses sentidos, eles servem como alertas para a gente, né? Então, se você está numa situação ali que é perigosa e que vai te colocar em risco, o seu sistema sensorial, ele vai te avisar. E ele vai te avisar, o sistema nervoso vai mandar fazer com que a gente execute alguma reação para a gente sair daquela situação. Vamos começar falando sobre os receptores sensoriais, né? Que são estruturas que a gente tem espalhado por todo o nosso corpo. E o que são esses receptores sensoriais? Na verdade, eles são estruturas que tanto podem perceber estímulos químicos, estímulos luminosos, também estímulos de movimento e de som. Então, aqueles receptores que conseguem captar estímulos químicos, a gente chama de quimio-receptores. E eles estão principalmente relacionados ao olfato e ao paladar. Os fotorreceptores, eles recebem estímulos luminosos e eles estão relacionados principalmente ao sentido da visão. Os mecanorreceptores, eles conseguem perceber estímulos de movimento, de pressão, de som. E nesse último caso, quando eles percebem o estímulo de som, a gente chama ele também de fonorreceptores. E esse último grupo, que são os mecanorreceptores, eles estão mais relacionados com a audição e com o tato. Então, aqui eu trouxe para vocês perceberem. Esses aqui são os quimio-receptores, que estão ali na língua. Aqui a gente tem os fotorreceptores, que estão mais relacionados com a visão. E aqui a gente tem os mecanorreceptores, que eles estão ali na pele principalmente, mas a gente tem no ouvido também. Agora a gente vai testar esse conhecimento aí que a gente teve, dessa primeira fase aqui da nossa aula. E para isso, eu preparei para vocês um joguinho aqui nessa plataforma. O link vai estar na descrição desse vídeo, vocês só precisam clicar que vocês vão acessar ele. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que ele vai funcionar. Então, quando vocês clicarem nesse link, vocês vão ser direcionados para essa página. Eu vou colocar aqui meu nome rapidinho. E clica em começar. Ele vai carregar. E aqui tem um jogo da forca que eu preparei para vocês. Vocês clicam em começar de novo. Aqui vai ter uma dica. E aqui vão ter as letras que vocês vão poder clicar. Aí aqui tem conjunto de órgãos e estruturas que permitem os sentidos. Então, vamos lá. Vou clicar nessa daqui. Ó, tem uma letra E. Vou clicar em mais uma. Ó, deixa eu clicar nessa. Também tem A. Não tem Q. Tá se formando a forca. Não tem D. Ó, meu bonequinho já tá aí por um fio. Letra C. Também não tem. Só falta mais um para eu morrer aqui. Acertei. Vamos ver agora. Errei. E agora o meu bonequinho foi enforcado. Mas eu tenho certeza que vocês aí do outro lado vão conseguir acertar tudo, né? Então, vamos lá. Vou fechar. Então, espero que vocês gostem do joguinho. Se divirtam, hein? Quando estiverem estudando. E agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então, vamos para o primeiro sentido que a gente vai estudar hoje, que é o sentido da visão. Então, a visão é o sentido responsável por captar o estímulo luminoso do ambiente e promover a percepção de imagens. E o órgão do nosso corpo, que é responsável por fazer essa captação desse estímulo luminoso, são os olhos. Por que isso? Porque na nossa retina, que é uma das estruturas do nosso olho, a gente tem duas células que são fotorreceptoras. São os cones e os bastonetes. Os bastonetes, eles estão em maior quantidade lá na nossa retina. E eles são responsáveis pela percepção das formas. Então, a forma do objeto, se ele está mais distante ou se ele está mais próximo. Quem faz isso são os bastonetes. Já os cones, eles estão relacionados com a percepção de cores. As cores que a gente enxerga, quem faz isso, na verdade, são os cones. Eles percebem essas cores diferentes, mandam essa informação para o nosso cérebro através do nervo óptico e o cérebro que vai interpretar. Inclusive, só uma curiosidade, tem pessoas que nascem com a condição genética, que é chamada de daltonismo, e essas pessoas não têm a percepção de cores normal a das outras. Tem casos que a pessoa enxerga tudo em preto e branco. Quem tem daltonismo pode enxergar tudo em preto e branco. E tem pessoas que trocam as cores, o verde com o vermelho. Então, quem é daltônico tem uma deficiência nessas células fotorreceptoras que a gente chama de cones. E agora a gente vai ver esse vídeo que vai mostrar um pouco mais sobre a estrutura interna do nosso olho e também desse processo de recepção desse estímulo luminoso até a transformação dele em uma imagem. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos conhecer as estruturas que compõem os olhos e a função de cada uma delas para a recepção e transformação da luz em imagem. A camada mais externa do olho e de coloração mais clara é a esclera. A porção acima da região colorida é chamada de córnea e, por ser transparente, permite que a luz refletida por um objeto atravesse o ar e alcance o interior do olho sensível à luz, a retina. Abaixo da córnea está a íris e a pupila. A íris é a parte que caracteriza a cor dos olhos e funciona como diafragma, que controla a entrada de luz. Esses elementos desempenham importantes papéis para a visão, já que permitem a passagem de quantidade correta de luz para que a visão aconteça, seja em ambiente muito iluminado ou escuro. O cristalino, ou lente do olho, segue abaixo da pupila e anexa ao corpo ciliar. Estes são responsáveis pela focalização final do objeto, iniciado pela córnea. No cristalino, meio transparente contendo proteínas cristalizadas, a luz sofre uma segunda refração. Ao final desse processo de focalização, a imagem é projetada na retina. A retina é um tecido de várias camadas de células envolvidas na transformação de energia em impulso nervoso. É o impulso nervoso que leva a informação visual até o cérebro. E é o cérebro que converterá o impulso em imagem. Após incidir sobre a retina, a energia da luz atravessará várias camadas de células até chegar àquelas em que essa energia vai ser captada, os cones e bastonetes. Cones e bastonetes possuem pigmentos que são fotossensíveis, ou seja, sensíveis à energia da luz. A célula visualizada é um cone, célula da retina especializada na captação de informação luminosa e conversão dessa em impulso nervoso. Essa célula possui na sua extremidade esquerda inúmeros discos de membrana e na extremidade direita a região de sinapse, ou seja, região de comunicação entre células nervosas. Observe que o cone está em constante comunicação com as células seguintes da camada da retina. Essa comunicação é feita pela liberação das vesículas de glutamato na região da sinapse. O glutamato impede que as células seguintes da camada gerem potencial de ação, ou seja, iniciem o impulso nervoso na ausência de estímulo da luz. Discos de membrana são compostos de duas camadas de fosfolipídios, assim como a membrana de qualquer célula. Mas o que faz o disco ser sensível à luz é um conjunto de pigmentos fotossensíveis. Um desses pigmentos é a rhodopsina. Quando a luz incide sobre a rhodopsina, moléculas de sua composição se dissociam da membrana e dão início a uma cascada de reações químicas no interior do cone, que ocasionarão na sua hiperpolarização. A hiperpolarização é a inibição do transporte de íons do meio intracelular para o meio extracelular, formando assim, no exterior da célula, uma concentração de cargas negativas que geram o impulso nervoso. O impulso que começa na extremidade esquerda dos discos de membrana chega até a região da sinapse e inibe a liberação de glutamada. Sem essa molécula que impede o impulso nervoso, a informação que antes era luminosa passa na forma de impulso por todas as camadas das células da retina. Os axônios das últimas células dessa camada agrupam-se dando origem aos nervos óticos. O impulso é transportado pelo nervo ótico aos centros de processamento visual do cérebro. No córtex visual, as imagens produzidas pelos dois olhos serão fundidas e assim produzir-se a imagem que temos no ambiente a cada piscar de olhos. Então aí no vídeo a gente conseguiu ver como é que o nosso olho consegue receber esse estímulo e o nosso cérebro interpretar aquilo como imagem. É bem interessante esse processo. Agora vamos lá estudar sobre a audição. A audição é um sentido que é responsável por perceber as ondas sonoras e possibilitar a compreensão desses sons ao nosso redor. O órgão que vai ser responsável pelo sentido da audição é o ouvido, que pode ser dividido em orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa é essa que a gente consegue ver, a gente vê essa base aqui auricular, o pavilhão auricular. A orelha média é essa que está mais para dentro, que a gente não consegue visualizar. E a orelha interna, essa a gente não consegue ver mesmo. E é lá nessas estruturas mais internas que estão os ossos e todos os nervos que são responsáveis por captar esse estímulo sonoro e enviar para o nosso cérebro. Porque é tudo integrado, gente. Os nossos sentidos são integrados ao nosso sistema nervoso. Então, os órgãos do sentido, eles conseguem captar esse estímulo do ambiente, mandam essa mensagem para o cérebro e o cérebro interpreta e faz com que a gente execute alguma ação a partir dela. É nessa orelha interna que estão localizados os mecanorreceptores, que são responsáveis por receber os estímulos do som. E nele, e nessa estrutura interna, está essa estrutura aqui, que é chamada de cóclea ou de caracol. E essa cóclea ou caracol, que é responsável justamente por receber esse estímulo sonoro. É lá na cóclea que estão esses mecanorreceptores. Então, a pessoa que tem uma deficiência auditiva, geralmente está associada a essa estrutura, que é a cóclea. Agora a gente vai falar sobre o paladar. O paladar é o sentido responsável por perceber os sabores básicos dos alimentos e ele está intimamente relacionado com o olfato. Vocês já devem ter percebido, quando a gente está gripado, quando a gente está com o nariz congestionado e a gente vai comer, parece que a comida está sem gosto e realmente fica sem gosto. Porque tanto na nossa língua, quanto na mucosa das nossas narinas, a gente tem aqueles quimiorreceptores, que são responsáveis pela recepção dos estímulos químicos. E esses estímulos químicos são tanto o cheiro, quanto o sabor dos alimentos. Então, de fato, quando a gente está com o nariz congestionado, não consegue sentir o cheiro da comida, a gente também não consegue sentir o sabor daquela comida direito. E esses quimiorreceptores que estão aí espalhados pela nossa língua e também pelas nossas narinas, eles não estão só nessas estruturas, a gente também tem esses quimiorreceptores, que são as papilas gustativas, nesse caso, no palato, que é essa região interna aqui da nossa boca, a gente também tem na faringe e também tem na epiglote e na laringe. Então, a gente consegue, nessas estruturas também, perceber esses estímulos químicos. Só que, claro, eles estão mais concentrados na língua e nas narinas. E uma coisa curiosa, que vocês vão ver um pouquinho aqui comigo, uma estrutura que eu coloquei antes para vocês. Deixa eu pegar ela aqui, no slide. Lá no comecinho da nossa aula. Aqui. Por exemplo, cada região da nossa língua, ela é responsável por perceber um sabor diferente. As papilas gustativas, que são esses botõezinhos aqui, essas bolinhas que estão espalhadas pela nossa língua, elas têm percepções diferentes a partir do lugar onde ela está localizada. Por exemplo, aqui na ponta da língua, a gente tem a percepção do sabor doce. Se a gente vai mais aqui, a gente sente o sabor mais amargo. O sabor amargo a gente percebe justamente no fundo aqui da língua. Aqui atrás a gente percebe o sabor dos alimentos mais salgados. E aqui no meio da língua, a gente percebe o sabor que a gente chama de umami. Que é aquela comida que a gente come assim, diz, nossa, que delícia. Aquela comida muito saborosa. É o sabor umami. Ele está mais... As papilas que percebem esse sabor estão localizadas mais aqui na região central da nossa língua. E agora, a gente vai saber justamente um pouco mais sobre isso nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Preste atenção aí do outro lado. Smile and Learn Hoje vamos aprender sobre o paladar. Você já percebeu o sabor salgado da pipoca? Ou o sabor azedo de um limão? Por que os alimentos têm sabores diferentes? Tudo isso acontece graças ao paladar. O sentido do paladar nos permite identificar e conhecer os sabores dos alimentos. A língua é o órgão responsável pela percepção do sabor. A língua é coberta pelas papilas gustativas, encarregadas de coletar informações sobre os diferentes sabores e enviá-las ao cérebro através dos nervos responsáveis pela sensibilidade da língua. Existem vários tipos de papilas gustativas agrupadas em diferentes partes da língua. Existem cinco sabores básicos que as papilas gustativas podem captar. Doce, salgado, amargo, azedo e umami. Sim, você ouviu corretamente. O umami é usado para definir alimentos que são muito deliciosos. O sabor doce é percebido na ponta da língua. O sabor salgado nos lados. O sabor amargo na parte de trás, perto da garganta. O sabor umami no meio. E o sabor azedo nas laterais e na parte inferior. Existem muitas nuances e sabores produzidos pela combinação desses cinco. Você sabia que o olfato também participa do paladar? Por isso, quando estamos resfriados, parece que os alimentos têm menos sabor. Que interessante! Vamos imaginar que estamos comendo esta fruta. Quando ela chegar na boca, as substâncias químicas presentes na maçã entrarão em contato com as papilas gustativas que estão na língua. As papilas gustativas passam esta informação para o cérebro através dos nervos responsáveis pela sensibilidade da língua. O cérebro reconhece os sabores e também é capaz de decidir se a gente gosta ou não daquela comida. Esta maçã é super doce. Eu adoro! Ai, esse limão é super azedo. Eu não gosto! Cada um de nós sentimos os sabores de maneira diferente. É por isso que algumas pessoas podem gostar da mesma comida e de outras não. O sentido do paladar também nos ajuda a proteger a nossa saúde, pois assim não comemos alimentos estragados. Se o sabor não for bom, o cérebro vai enviar sinais para que a gente não continue comendo. O paladar é incrível e essencial para a vida, você não acha? Aí no vídeo a gente conseguiu ver bem essa questão. Por que a gente precisa mastigar bem os alimentos para poder perceber o sabor deles? Justamente por isso, porque a gente tem em cada região da nossa língua a percepção de sabores diferentes. Então se a gente não passa o alimento por todas essas papilas, a gente acaba não sentindo o sabor dele de fato. E agora a gente vai falar sobre o olfato. O olfato é o sentido responsável pela captação das partículas presentes no ar e é por meio desse sentido que a gente consegue sentir o cheiro do ambiente. Alguns autores estimam que o ser humano seja capaz de diferenciar cerca de 10 mil odores diferentes. E por que a gente consegue fazer isso com o olfato? Justamente porque na mucosa de revestimento aqui, a gente tem esses quimiorreceptores que são responsáveis por captar esses estímulos químicos, né? Então esses quimiorreceptores, eles conseguem perceber essas partículas, né? Que são o cheiro que estão no ambiente. E justamente na região onde são localizados esses receptores, a gente chama de epitelio olfatório ou epitelio olfativo. Então aqui nas nossas narinas, dentro dessa mucosa, a gente tem esse epitelio olfativo que é cheio desses quimiorreceptores que conseguem perceber o odor do ambiente. E por que o odor é importante? A gente pode perceber que o odor é importante, por exemplo, se você vai comer um alimento, ele aparentemente não está estragado, mas ele está com cheiro ruim, aquilo dali é o seu sistema sensorial te avisando, não come que isso aí vai te fazer mal. Se você não está com o seu sistema sensorial, o olfato, no caso, funcionando direito naquele momento, você está correndo risco ali de comer aquele alimento e depois passar mal por causa disso. E agora a gente vai falar sobre o tato. O tato é o sentido responsável por captar os estímulos táteis no ambiente, né? Táteis no ambiente, na verdade. Sentir a pressão, o estímulo de dor e até mesmo perceber as variações de temperatura. A gente consegue perceber isso através desses mecanorreceptores que estão espalhados por toda a nossa pele. Então, ao longo da nossa pele inteira, na nossa mucosa e também nas nossas vísceras, a gente tem esses mecanorreceptores que conseguem perceber os estímulos de temperatura, de pressão e também de som. Então, aqui tem alguns desses mecanorreceptores que a gente tem que estão relacionados com o tato. Então, nas terminações nervosas, a gente consegue perceber os estímulos de dor. Esses daqui são os mecanorreceptores que são chamados de corpúsculos de Ruffini, que eles são responsáveis pela percepção do calor, né? Variação de temperatura. A gente tem os corpúsculos de Messner, que são responsáveis pelo tato leve, que são... Quando pousa um mosquito, por exemplo, na gente. Então, isso é um tato leve. A gente está sentindo ali uma pressão. E isso é essa estrutura que faz essa percepção. O corpúsculo de Krause, ele é responsável pelo frio, perceber a sensação de frio do ambiente. O corpúsculo de Valter-Passini, ele faz essa percepção da pressão. Então, cada estrutura dessa é um mecanorreceptor diferente que consegue perceber as variações diferentes do ambiente. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Espero que vocês tenham curtido a nossa aula. E por hoje a gente vai encerrar por aqui, mas vocês continuam com os professores de vocês na escola de vocês. Então, façam as atividades, tirem as dúvidas com os professores. E a gente se vê em breve na próxima aula. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas a gente já tem esse encontro marcado aí. Então, pessoal, tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.